João Zacarias, que é o primeiro-ministro de Tarumatan Ruak, terceiro, vice-ministro da Educação e Juventude no Desporto, pessoalmente, décimo decisão, que é o primeiro-ministro de Tarumatan Ruak, que é o cargo de um membro de 8º governo, que é o primeiro-ministro de Tarumatan Ruak, que é o primeiro-ministro de Tarumatan Ruak, que é o primeiro-ministro de Tarumatan Ruak. O primeiro-ministro de Tarumatan Ruak, que é 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 o primeiro-ministro de Tarumatan Ruak, O que você quer dizer, paciência de quem, porque eles são os homens. Nós obrigamos a defender eles, mas não é o que você quer dizer, contribuir. Defender o que eles são, contra o que eles são. Nós estamos preocupados com a conta do que você quer dizer que eles são os homens. E quando você quer dizer, eu quero dizer, eu quero dizer, eu quero dizer, eu quero dizer. Eu quero dizer, eu quero dizer, eu quero dizer, eu quero dizer. Eu quero dizer, eu quero dizer, eu quero dizer, eu quero dizer. Eu quero dizer, eu quero dizer, eu quero dizer, eu quero dizer. Eu quero dizer, eu quero dizer, eu quero dizer, eu quero dizer, eu quero dizer.